Bom dia, bom dia, família. Tudo bem com vocês? Como vocês passaram o final de semana? Passaram bem? Ai, que bom! Espero que estejam todos bens. Sou a professora Joana do Instituto Anjos Solidários, do 6 Ciranda Cirandinha, do B2. Estou aqui para mais uma videoaula com vocês e também dizer que estou com muita saudade de todos vocês e que a Pro não vê a hora disso tudo passar para a gente voltar a nossa rotina, para ir lá na creche com nossas brincadeiras, nossas vivências, nossas experiências. Mas antes, eu preciso saber como vocês estão aí em casa, se vocês estão se cuidando, fazendo a higienização das mãos, lavando com água, sabão e sempre que possível usando álcool gel, tá bom? Então vamos lá! Hoje eu trouxe uma brincadeira bem legal, chama Porco Espinho. Mas antes eu vou cantar para vocês uma música que vocês gostam muito de cantar lá na C, com as crianças e comigo, tá bom? Então vamos lá! Trê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Tró-lá, tró-lá, tró-lá-lá-lá, tró-lá, tró-lá-lá, tró-lá-lá, hei! Trú-lú, trú-lú, trú-lú-lú, lú-lú-lú, trú-lú-lú, trú-lú-lú, hei! Então, vocês lembraram da nossa música que vocês gostam tanto de cantar na sala? Então, hoje eu aprovei aqui, cantar essa música pra vocês e mostrar a nossa brincadeira que vamos fazer. É bem legal o que vocês vão estar fazendo com o papai e com a mamãe, tá bom? Para essa brincadeira, a gente vai usar um escorredor de macarrão e macarrão é uma brincadeira bem legal. Essa brincadeira vai estimular a concentração, a motoricidade, olho e mão, coordenação, além de tudo, ser um desafio porque eles vão estar descobrindo novas maneiras de trabalhar e brincar, tá bom? E se divertir. Então, a gente vai pegar o escorredor de macarrão e vamos dar para eles e eles vão estar colocando nos furinhos. Colocamos um, colocamos outro aqui e a gente vai fazendo isso e eles vão descobrindo como está fazendo isso e ele é muito gostoso de fazer, muito divertido. e essa atividade também vai trabalhar a coordenação motora deles, movimento, tá bom? Então, isso é muito bom para desenvolver os nossos pequenos e auxiliar, tá bom? E é uma brincadeira que eles vão gostar. Eles gostam muito de explorar os ambientes, os objetos, as coisas, né? Então, para eles vai ser muito legal, tá bom? Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado da nossa videoaula e até a próxima, tá bom? Beijos!